Todos esses pudins que a Jana coloca no balcão são para adoçar o fim de semana de muita gente. São dias sinônimos de relaxamento e de comer coisas gostosas. Claro, entre elas, doces. E baseando nisso, ela resolveu empreender nessa área há um ano. Eu trabalho já com comida aqui no meu condomínio, né? E eu queria agregar algo a mais nos meus dias, porque eu não queria sair para trabalhar fora. E fui atrás de algo e, de repente, me deparei com um pudim e fui estudar a respeito do pudim. Estudar porque eu estudei mesmo. Estudei para entender sobre como fazer um pudim lisinho, bem gourmet, bem cremoso. E comecei mesmo com a cara e com a coragem. Tem pedido pelo interfone. Os vizinhos, a todo momento, tocam a campainha para comprar. No domingo é o dia da sobremesa, o dia que está todo mundo reunido, a família, né? Então, assim, a gente prefere comer o doce no domingo. Maria Alice vai além do pudim. O manjar da Janaína é delicioso. Quem nunca comeu, pode comer. Eu tenho uma sobrinha em Minas que me encomenda toda vez que eu vou para levar daqui para lá, para ela. Ela diz que não come mais por causa da dieta. Mas será que dá para degustar um docinho sem culpa? De 30 a 40 gramas de doce, do doce da sua preferência. Seja ele de cacau, seja ele chocolate, seja ele pasta, em copota, um bolo de pote. O doce da sua preferência, de 30 a 40 gramas. E sempre, sempre, junto com uma refeição que tenha proteínas e fibras, tá? Então, eu diria aqui para vocês o almoço, que é uma refeição que ainda está no momento do dia, ainda cedo. Você tem ali a oportunidade, se você quiser depois, de fazer uma caminhada, uma corrida, mais no final do dia. E é uma refeição que tem proteína, é uma refeição que tem fibra e que vai reduzir o pico de insulina e a carga glicêmica desse doce. Diante dessas dicas, não precisa sofrer ao ver um doce desse sendo desinformado. Imagens assim fazem com que a Jana, como é carinhosamente chamada pelos clientes, venda cada vez mais. Basta postar nas redes sociais. O pessoal come primeiro com os olhos. Eu coloco meu pudim como um gourmet porque ele é um pudim bem gourmet mesmo, né? A quantidade de ovos que eu trabalho, por ser um pudim bem lisinho, a cremosidade e os sabores também, né? Que a gente trabalha com bastante sabores diferentes, que geralmente não se vê por aí, né? A Janaína vende, em média, 15 pudins de segunda a sexta-feira. Ela tem sabores variados, por exemplo, de chocolate meio amargo, de cocada. Olha esse aqui, que delícia, que é de chocolate branco com cobertura de morango. Mas quando chega no fim de semana, sábado e domingo, as vendas mais que triplicam. São cerca de 50 pudins e desses aqui, ó, dos grandões de um quilo que atendem a família toda. Falando nisso, olha a Jaqueline, filhas e o marido vieram buscar pudim. A família inteira gosta. A gente tá sempre comprando dela, é maravilhoso. A família tá em casa, é quando se comemora um aniversário, né? Então, geralmente, os meus clientes, Janaína, vão receber, vão comemorar um aniversário. Eu quero um pudim de cada sabor. Então, eu acho que é por esse motivo. Final de semana o pessoal tá em casa, geralmente é semana correria, do dia a dia. Se comprar um pudim, as minhas clientes falam, se eu comprar um pudim inteiro, eu como sozinha. Porque o marido só chega de noite, o filho passa o dia inteiro na rua. E final de semana, todo mundo em casa. E claro que a repórter, mesmo trabalhando no fim de semana, não ia perder a oportunidade de deixar o trabalho mais gostoso. Com docinho, né? Maravilhoso, humm. Maravilhoso, humm.